E aí galera, beleza? Mano aqui, fala o Sunk, soube aqui mais um vídeo, galera, bom no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um vídeo relacionado aí sobre o Solar Tweaks, rapaziada. Pra quem não sabe, ele está aí constantemente atualizando e muitas das vezes quem não conseguiu baixar, naquela época que eu gravei, não tá conseguindo baixar hoje em dia. Então hoje lá no meu Discord eu vou liberar pra vocês a versão atualizada, tá? Onde vocês vão baixar e vão conseguir instalar normalmente. Caso tenha mais algum problema aí sobre atualizações, eu farei outro vídeo aí explicando vocês. Teve uma boa galera que estava reclamando que não estava conseguindo fazer aí as coisas. Então logo de início eu já quero recomendar que você veja o vídeo inteiro pra que eu não tenha problema sobre isso, tá rapaziada? Eu já tô com o meu Lunar Clite aqui. De início eu quero falar pra vocês, se vocês nunca jogaram de Lunar, mano, entra no Lunar aí, escolhe uma versão que você gosta, 1.7 ou 1.8, tanto faz. Vai fazer a mínima diferença. Eu jogo no 1.8, então vocês entram no 1.8 aí, escolhe ela, instala ela, abre o Minecraft, pelo menos joga em dois servidores aí ou no mapa privado. Depois vocês vão pra instalação do Solar, tá? Bom, então vamos trocar aqui pra minha área de trabalho e vamos lá, rapaziada. Bom galera, a gente só aqui na minha área de trabalho, beleza? Aqui está a atualização aí do Solar. Primeiramente vocês vão clicar nele aqui, tá? Vocês podem ver aqui a versão do arquivo. O peso dele é aí 60 MB. Dá um duplo clique nele aí, aperta um sim. Depois ele vai aparecer essa aba aqui instalando, por favor aguarde. Aí ele já vai aparecer aqui o Launcher aqui do Solar, beleza? E aqui vai vir várias etapas, rapaziada. Dentro delas vocês terão que copiar exatamente como eu estou fazendo, beleza? Primeiramente a versão que você gosta de jogar, tá? Eu gosto de jogar na 1.8, 1.9 mesmo. Então eu clico aqui e deixo na Optifine com o Solar. Dá save. Aqui, Patcher, rapaziada. Vocês terão que vir aqui. E galera, aqui no WebSocket vocês vão colocar este link aqui que vai estar liberado pra vocês no bloco de nota. Agora em Settings, rapaziada, vocês vão ter que vir aqui embaixo, tá? Ele vai vir aqui em cima, vocês descem aqui. Onde está escrito esse Zulu, vocês cliquem em Download. Dá uma guardada aqui, ele vai estar baixando. E você pode reparar que quando ele baixar, ele vai atualizar aqui, ó. Fica vendo? Ó, vocês podem ver já que eu baixei aqui. Vou dar um Apple aqui. Ele já atualizou aqui. Agora, rapaziada, quando vocês terminarem de baixar, vocês dão um Apple aqui. Só pra ter certeza que ele foi aqui em Precepts, rapaziada. Deixa aqui em Zulu Optimized. Esse aqui vai ajudar a optimizar seu jogo aí. Aloca aí um tanto de memória aí que seja pelo menos a metade da sua aí. Eu tenho 14 GB, então aqui vai ficar mais ou menos um 7. Eu gosto de deixar 7 mesmo. Mas vocês não precisam exatamente deixar 7. Clique em Launch 1.8.9. É a versão que vocês estiverem jogando. E galera, eu já tô aqui no mapa aqui já. Vamos ver se carregou os cosméticos, mano. E galera, carregou aqui. Como vocês podem ver aqui, tá com essa bolinha aqui indicando que tem novos cosméticos aqui. Vou carregar aqui. Vamos procurar um de Natal. Vamos procurar um que seja relacionado à minha skin aí. Minha skin vermelhinha. Então, acho que isso aqui ficaria da hora. E bom, galera, como vocês podem ver aqui, mano. Foi uma coisa muito fácil, mano. Não teve nenhum erro aí. Tô até com meus cosméticos aqui bonitinho. E esse morceguinho aqui do meu lado aqui. Ele olha pra onde eu tô olhando. Então, eu tô olhando agora. Então, ele vai ficar com a cabeça toda torna. Foi um processo bem simples. Bem fácil também de instalar. Então, eu quero ver todo mundo lá no meu Discord lá. Rapaziada, falou que conseguiu. E é isso, mano. Valeu, falou, mano. Até a próxima. Fui! Fui!